Então, muito boa tarde a todos, estamos aqui para mais um pontapé de saída, de volta ao formato normal, para falarmos um bocadinho daquilo que será a 18ª jornada da divisão de honra, do rugby português, olhar para os 4 jogos que se vão fazer, as implicações que eventualmente terão ou não na tabela, numa fase em que há apenas detalhes na classificação para decidir, porque já está mais que definido quem serão os 6 que vão lutar pelo título, mas vamos, antes de começar a discutir os jogos, saber quais são esses jogos. Nós vamos ter uma jornada, a 18ª, completamente jogada no sábado, no dia 22 de Abril, temos a abrir o dia, a abrir o dia, competitivo, ao meio-dia Agronomia Belenenses, depois às três temos dois jogos, Lousan Académica, aqui um derby, e o São Miguel Benfica, aqui destes dois, apenas o Lousan Académica terá transmissão na Raios e TV, e depois às cinco, o Cotulo Cascais, com transmissão na Raios e TV também, não disse, mas o primeiro jogo da jornada, Agronomia Belenenses, será também transmitido na Raios e TV, portanto um sábado, de tarde com muitos jogos, três deles na Raios e TV para podermos acompanhar, estamos aqui a fazer a antevisão da 18ª jornada depois de uma 17ª jornada que teve alguns resultados se calhar menos esperados e que provocaram mexidas na tabela, mas já sabemos quem serão os seis que vão disputar o título desta época do rugby português. Passando a palavra ao João e lançando-lhe este primeiro jogo, este primeiro grande jogo, Agronomia Belenenses, da jornada. João, vimos de uma jornada com resultados, como aliás vem sendo o hábito, com resultados resultados que podem surpreender, no entanto eu acho que nesta fase as surpresas já só o são para quem anda distraído, porque este ano temos tido tantas surpresas que já nem é surpresa, não é? Faz assim, dito desta forma esquisita, é um bocado isso. É isso, Sérgio, é isso, concordo e ainda bem, não é? Acho que todas as competições, todas as boas competições são feitas quando há muitos jogos de interesse e quanto mais incerto para o resultado melhor. A Agronomia Belenenses são discutivelmente aqueles que têm estado mais por cima do rugby português nos últimos 4, 5 anos. Os finalistas da Taça do ano passado empataram no primeiro jogo, um jogo muito bem disputado, e portanto é impossível prever quem vai ganhar. O Belenenses está com alto e baixo, ganhou ao direito, mas também perdeu com o Cascais, e aponto aqui uma curiosidade, que o Belenenses contra as equipas do top 6, que elas estão nascido para os lugares, não ganhou nenhum jogo em casa, mas ganhou todos fora, até agora. Exato. Ou seja, aqui em espírito esportivo, não sei se não vale a pena perder e ficar em quinto lugar ou em sexto, porque realmente as coisas têm sido um bocadinho estranhas. Para depois ir jogando fora até à final. E jogando fora até à final. E a final vai ser fora, certamente também, não é? Pois, exato, exato, exato. É um Belenenses mais forte fora do que em casa, acumula 4 derrotas este ano, duas delas nos últimos cinco jogos. Curiosamente, um Belenenses que caiu, nós escrevíamos isso no nosso artigo esta semana, começou estes resultados menos positivos e mais surpreendentes depois de uma boa vitória, de uma grande vitória na Taça Ibérica, não é? Sim, sim. O Belenenses tem... Se não me engano, acho que perdemos... Perdemos? Perdeu o Belenenses. E a verdade veio lá de cima. Perderam... O Belenenses perdeu antes da Taça Ibérica com o Benfica. Sim, então valeu o resultado complicado com o Benfica. Aliás, um jogo já não muito bem conseguido, mas que venceu para a Taça, salvo erro, e depois perde para a Divisão de Honra logo a seguir. Passaram três dias, pai. Foi, foi a quarta e sábado. Portanto, aqui um Belenenses menos regular do que nos tem habituado. Um Belenenses que desde que, pelo menos nos últimos cinco anos, nunca teve duas derrotas consecutivas. Também um dado estatístico. Se calhar poderá apontar aqui para algum favoritismo. Pelo menos em termos de estatísticas. No entanto, esta equipa dá a dormir, dá a gosto de jogar. Aqui um abraço também de melhoras para o Domingos Cabral, que teve uma retura livre nos cruzados, há algum tempo de fora, e que provavelmente somos tão jogadores, é um elemento importante para a equipa da Bermuda. Estou curioso para saber como é que este jogo vai decorrer. Sim, senhora. Subimos, portanto, um bocadinho no mapa. Vamos à Lousan Académica. São os dois últimos da classificação. São duas equipas da mesma região, separadas por muito poucos quilómetros. É um derby que já produziu, na primeira volta, um jogo interessante e que até foi... Teve um resultado que não se esperava. Na altura lembro-me de nós falarmos, precisamente, que se havia um jogo que aquelas equipas não iam querer perder de maneira nenhuma, era precisamente aquele derby. Foi um jogo que sorriu à Académica por dois pontos. No entanto, é uma nota curiosa, foi provavelmente o último bom jogo, ou pelo menos em termos de resultados, da Académica que, a partir daí, não conseguiu vencer mais e voltou a perder contra um adversário direto, em termos daquilo são os objetivos da época, na semana passada, por quatro pontos, não, cinco pontos, peço desculpa, perante o Clube. Fala-me um bocadinho das tuas expectativas para este jogo. São equipas que já não lutam por muito, a verdade é essa, pelo menos a Académica, parece já estar com o destino mais ou menos traçado, mas aqui a Lousan ainda pode aspirar legitimamente, até porque tem menos um jogo que o Clube a sair deste penúltimo lugar. Bem, alguns pontos aqui, acho que, para já, pergunto-me o que te corrija, acho que o ganho por um ponto. Um ponto? Onde acho que pense que foi o Lourenço Lopes Carboso. Pode estar mal, é, provavelmente, se calhar. Estava no primeiro e na bola de jogo, na bola de jogo, converteu o ensaio. Sim, sim, se calhar. E caso não tivesse convertido, a Académica ganhava. Sim, há aqui um lápis, há aqui um lápis, sim, está mal, está mal, sim, eu disse mal, eu disse mal. Pronto, como dizia, a Académica tem desiludido bastante, é uma equipa muito mais capaz, tem um bom treinador, tem bons jogadores e não sei o que é que, não consigo identificar o problema em terem apenas uma vitória, uma vitória ainda por cima sofrida frente à Lousan. Este jogo vai sentenciar uma das duas coisas, como a vitória da Académica vai retomar a luta pela manutenção, embora ainda tenha ganhado os outros dois jogos, mas ainda poderá ser possível, e uma vitória da Lousan vai sentenciar a Académica para descer a divisão e, como disse-se aqui um dos nossos, não sei como vou dizer, uma das pessoas que também ajuda a informar o rugby português, o Manuel Cabral disse, vai cimentar a Lousan pela primeira vez, se calhar, como a equipa mais importante da região centro. Pois, este ano está aqui uma das pessoas que vai seguindo aquilo que nós fazemos aqui, quer as vossas redes sociais, quer as nossas, quer o nosso podcast, fez uma partilha engraçada num dos grupos de Facebook, engraçado, engraçado, curioso, a dizer que realmente isto aqui, os três últimos são as únicas equipas que não são da região da Grande Lisboa, o que parte, ou seja, vai deixar o, se calhar, dependendo depois de quem suba, vai deixar geograficamente a divisão de honra ainda mais centrada na zona sul, ou pelo menos na zona de Lisboa para baixo. A vitória da Lousan, exatamente, que pode pôr a Lousan como a principal potencial daquela região, pelo menos, durante a próxima temporada. Um trabalho, mas sim, também a Lousan tem feito um campeonato interessante, aliás, tem sentido, só caiu, assim, mais na classificação, agora fruto de uma série de resultados na segunda volta, menos positivos daquilo que conseguiu na primeira. Nós temos, à mesma hora, à mesma hora temos a decorrer um São Miguel Benfica, que não vamos conseguir assistir, um Benfica que tem um fosso gigante para o sétimo, são 21 pontos, resolvo erro, que é precisamente este São Miguel. O São Miguel está aqui, está numa posição relativamente confortável, na medida em que, à partida, se fizer, se continuar a fazer aquilo que tem sido o seu trabalho, nem para cima nem para baixo, não é? É, não. São duas equipas que estão separadas por um ponto classificativo, mas que estão muito distantes a nível de jogo, de resultados, não é? Também estão muito distantes pontualmente. O São Miguel não tem muito a perder, honestamente, joga em casa e sabe que, seja qual for o resultado académica Lousan, a manutenção deverá estar garantida, a não ser como uma coisa muito estranha aconteça. E o Benfica, pronto, provavelmente vai ficar no sexto lugar. Acho que, apesar de tudo, acaba por ser uma época razoável, embora o investimento que o Benfica fez é ser bastante superior às equipas, às outras, todas as outras equipas. Portanto, acho que a época não começou muito bem para o Benfica, tem melhorado. E pronto, sim, uma final, uns quartos de final, num play-off, numa final, as coisas nunca se sabem. E acho que o Benfica vai usar esta oportunidade também para, se calhar, testar algumas coisas, rodar alguns jogadores. Acho que será um bocadinho por aí. E, matematicamente, o Benfica ainda pode sair deste sexto lugar, ainda pode ir ao quinto. Claro, pode, sim. Portanto, ainda tem essa ambição de melhorar um bocadinho a sua posição. Penso que o Benfica fale na próxima jornada e, portanto, só tem mais dois jogos. Um deles contra a agrodomia. Pronto. Portanto, é um jogo complicado, mas também o Benfica já tem feito grandes resultados. Tem nove de um. Exato. Exato. Ou seja, vai jogar contra uma equipa que já venceu também. Exato. E a fechar, temos um Codulo Cascais, um Codulo que conseguiu, um daqueles que, apesar, o Codulo é um dos grandes do nosso rei, vencer qualquer outra equipa não é sempre uma surpresa, mas olhando aquilo que é a tabela, conseguiu vencer uma das equipas que está à sua frente, na classificação, na jornada passada. E, de frente, há aqui um Cascais que também produziu um resultado que, na mesma linha. Portanto, o Cascais é uma equipa que está sempre na linha da frente daquilo que são os eventuais favoritos a qualquer coisa no Rio e em Portugal e ainda tem feito uma temporada excelente, mas venceu um direito que vinha crescendo e que vinha a mostrar alguma superioridade a todos os seus adversários. Portanto, temos aqui duas equipas que foram aquelas, se calhar, aquelas surpresas que nós falávamos antes de começarmos a fazer o lançamento da jornada e que se defrontam aqui às 5 da tarde de sábado. Como é que olhas para este duelo que fecha a Ronda 18? Eu olho com muita expectativa. Acho que são, entre os 5 primeiros, e se calhar também posso incluir aqui o Benfica, acho que ninguém pode ter certeza que vai ganhar alguém. Ainda bem, a distância dos 6 primeiros para os últimos 4 é significativa e isto também tem que servir para tirarmos algumas ilações, não é? Como disseste bem, do João Centro, da centralização. Quanto ao jogo, o Codulo é a equipa mais titulada do Fábio Nacional, não estão a erro, o Benfica é a segunda, e o Cascais é uma equipa que tem subido muito, sobretudo na segunda volta. Também ganhou no Resteu, ganhou ao directo, e é uma equipa que eu acho que pode, tem uns avançados muito, umas fases táticas muito boas, depois os 3 quartos têm conseguido dar continuidade, portanto não é só, são os jogos avançados por o Eduro, e o Codulo fez aquilo que não tem feito, ou pelo menos diferente nos outros jogos, que é, o Codulo tem jogado muito bem, tem feito bons jogos, mas não tem ganho, não tem conseguido capitalizar essa esquema. Desta vez conseguiu, ganhou, e bem, bem, no sentido justo, na justa vitória, e acho que vai ser um jogo de resultado imprevisível. Como tem sido quase tudo até agora. Nós temos batido bastante nesta tecla, que é o facto de, este formato competitivo privilegiar o facto de algumas equipas poderem fazer uma fase regular morna, digamos assim, uma coisa assim quase, um bocadinho como estávamos a dizer do Codulo, portanto, jogar bem e as coisas acabarem em termos de vitórias por não acontecer sempre como eles pretendem, e de repente entrarem agora numa boa fase e estão em pé de igualdade, portanto, com todos os outros que, com todos os outros seis que passarem à fase final, e aí o Codulo está aí entre eles. Este calendário desta jornada 18, e só para fecharmos aqui, vai, ou é propício, é muito propício a mexidas nos três da frente, porque apesar de termos o direito que folga, temos agronomia e bolenenses que se vão defrontar, e temos este Cascais Codulo, que em caso de vitória do Cascais pode lançar o Cascais para a frente, lá está, caso a agronomia eventualmente não vença o bolenenses, portanto, temos aqui ainda muitas contas para fazer e é verdade que os seis primeiros estão fechados, mas a ordem deles ainda é uma incógnita completa, temos aqui muita matemática e jogos para acertar, porque só o bolenense é que tem 16 jogos, os outros têm todos 15. Pois é isso, é isso, acho que pronto, como disseste e bem, os seis primeiros cada um pode ganhar, obviamente que há vantagens se calhar teóricas, mas também como separámos já há bocado, o bolenense ganhou todos fora e em casa não ganhou nenhum, é que o que dizer dessas coisas é um jogo, são finais, não é, são jogos como se fosse para uma taça e portanto qualquer um vai poder ganhar e esta fase serve para tentar obter o maior tipo de vantagem possível, ficar nos jogos primeiro. Exatamente. Bem, a antevisão está feita, as coisas, os dados são lançados, há muita matemática para fazer aqui nesta fase final, quem não acompanha tanto o rugby como podem ser eventualmente os seguidores aqui do nosso canal do balneário, que normalmente vêm de outras modalidades na sua maioria, só para perceberem, nós teremos um playoff entre as equipas que ficam do terceiro ao sexto, que das quais sairão duas equipas que irão enfrentar o primeiro e o segundo numa meia-final e então aí sim o vencedor de cada meia-final disputará aquela que será a final em finais de maio, em princípio. Pronto, a antevisão do pontapé de saída está feita com aqui eu no canal do balneário e o João do blog da linha de ensaio, que podem acompanhar nas redes sociais através dos links que vamos deixar na descrição deste vídeo. Muito obrigado a todos por nos terem acompanhado e até para a semana com a antevisão da 19ª jornada. Música